Tem dois mundos no mesmo mundo. Tem o mundo de todo mundo, que é esse que a gente viu a vida inteira e estão todos aqui carecas de saber. Que a gente já falou, de tudo que você possa pensar de ruim, de parada, tá tudo aí, é esse aqui. E tem o mundo divino, cara. Eu estou no mesmo planeta que todo mundo, em outro mundo. E é maravilhoso. Então qual que é o objetivo da parada? E é isso que vai acontecer e como tudo na vida leva tempo. Vamos traçar uma linha aqui, dois mundos no mesmo negócio. Tem um mundo que é uma bosta e você pode pôr isso para o indivíduo, vamos falar do indivíduo. É uma bosta, cara, tudo é culpa dos outros, não é culpa de nada, tudo é fudido, tudo, tudo. É uma merda, todo mundo discute, todo mundo mete o pau nos outros, fala uma bosta, esse mundo é uma bosta, cara. E tem um mundo divino, olha a linha aqui, e tem um mundo divino. Se ferrou, criou vergonha na cara, fala, mano, isso aqui está uma merda. Medíocre, né? Medíocre. Eu quero viver uma vida extraordinária. Seja bem-vindo. Estava te esperando. Está sempre de porta aberta. Estava te esperando, cara. Que sensacional. E aqui você começa a encontrar gente com sorrisos no rosto, que só soma, que só põe para cima, que só está... Mano, é o mundo divino. Começou a fazer merda, vacilar porque você é um ser humano, tem livre-arbítrio, tem tudo, e é normal, não tem problema. Começou a fazer cagada o negócio. Lembra que a gente escolhe com quem quer estar, onde está? Está fora. Volta para cá. Então, olha aqui. É isso aí. Fez, o bar, quer viver extraordinário, bacana, ser uma pessoa fantástica, vem para cá. Está vacilando, vai para cá. E sabe o que vai acontecer? A galera, quando vem para cá, começa a falar, caralho, isso aqui é muito espetacular. Eu falo, estou tentando te falar, cara, mas você não escuta, pô. Mas aí, onde que é o barato? Que é o negócio. Para de tentar, não tem... Mano, é assim, vive a sua vida, se junta com essa galera aqui, cara. Aí a pessoa que está aqui agora, que está solo, que perdeu esse vínculo, fala, Opa, peraí. Deixa eu ver lá, né? O cara aqui está tudo maravilhoso. E eu aqui. A gente estava aqui junto. Na bosta. Peraí, mano. Não é sobre... É você que tem que pular para cá. Não sou eu que te puxo. Você que vem. Porque, sabe, mano? Pô, isso aqui é uma bosta. Cansei. Seja bem-vindo. E com o tempo, essa linha vai fazendo assim, ó. Porque a galera vai ver que esse lado aqui é uma bosta viver desse jeito, como a gente viveu a vida inteira. E com o tempo, nós vamos massacrar os bonzinhos e esses otários aqui. E vai ter um mundo divino. Essa é a nossa missão. Um indivíduo de cada vez. Então não tenta levar os outros. É você, bola. É você. Mas vamos lá. O que acontece? Vê se eu estou falando merda. Porque... Tá. Já. Já tá. Normal. Já senti. Caralho. Caralho. Tô zoando. Cara, eu tô assim, muito feliz com o que você tá falando. Porque isso bate muito dentro da minha alma. E muitas coisas aconteceram na minha vida nos últimos 4, 5 anos. Ou desde quando eu morri em 2014. Que eu virei essa chave aí. E minha vida mudou muito. Exatamente. Fazendo exatamente o que você falou. O que eu tô dizendo é o seguinte. Pra galera que tá do lado de casa, do divino. Tomar cuidado. Porque tem uma galera do outro lado. Que ela não quer vir. Ela quer puxar você de volta. Não, mas é isso. Ah, caralho. Vem. Vem a tua. Vem, mano. Vem, você tem que tomar cuidado. Mas não é só essa galera. É toda essa força. Porque assim... O cara fica vendo você lá, fica toda hora... Então... De vir, não vem. Manda pedra, né? Então, olha que coisa linda. Voltamos pro esporte. É o orai e vigiai. O Stephen Curry não é o melhor chutador do mundo? A toa. E ele tem que fazer os arremessos todo santo dia pra continuar afiado. Então, a gente tá aqui. Todo dia começa tudo de novo. Porque você tá lutando contra uma herança gigantesca. Contra essa força que não descansa. Que é um buraco que suga, né? E lembra... Um buraco negro. Que suga, né? E nós somos seres humanos. Então, assim, ó. Qualquer fraquejadinha... E vai acontecer. Vai. Vai acontecer. Vai. Por isso que a gente fala de lidar com a derrota. Então, vem. Você cagou. Não tem problema, cara. Ajeita a casa e volta. É isso. Então, assim, ó. O problema é que nós criamos uma cobrança da perfeição. Né? E não existe, cara. Só tem um no planeta. O nome dele é Jesus Cristo. Pra quem não sabe... Exatamente. Esse é o foda da parada toda. O resto... Somos todos humanos em processo de evolução. Então, por isso que eu digo... Para de julgar os outros, mano. Para de ficar apontando a cagada dos outros, cara. É um ser humano. E a pessoa tá fazendo algo fantástico. Ela fez uma merda. Pô, continua jogando. Perdeu um jogo da final. Tava dobrando. Não consegui reagir. Pô, peraí. Amanhã tem de novo. Daqui a pouco tem mais, né? Amanhã tem de novo. Vai bola. Treina você aí que vai daí. Amanhã tem de novo. Tira um pouco essa carga de mim, né? Então, assim, ó. Aí no esporte fala. Então, o que a gente vai fazer? Vamos treinar que a gente ainda tá falho. A gente precisa melhorar. Sabe? Então, assim, ó. E aí quando começa a treinar, você começa a se ocupar. Então, lembra que eu falei? A cabeça tá ocupada. O mal não consegue chegar. Agora, quando você fica dando atenção pro mal, que é tudo que ele precisa, ele começa a crescer pra caralho. Então, vamos pegar um problema... Te amarra, né, cara? Mano, te amarra, te imobiliza, te paralisa. Porque, assim, ó. Não subestima o outro lado. Ele é foda. Na terapia, eu descobri um negócio bacana. Ô, que foda. Você faz terapia. Claro, tem que fazer. Tudo mudou, mudou, mudou. Mas olha que legal. Exatamente isso do outro lado. Ebola, é muito legal. As pessoas, quando querem te reter, elas vão pondo ganchos. Sim, pra pendurar. Nas suas costas. Não, nas suas costas. E você não consegue. Isso. Então, o segredo é ir retirando esse... Um por um. Esse gancho, não. Não, isso aqui também não. Isso. Pra você ficar solto e fazer essa transição aí que você desenhou. Não, e a sua briga inteira é com isso. O gancho é foda. Então, assim, ó. Eu falei, caralho. Ideia é foda. Ideia é foda do cara, né? Não, e assim, os ganchos... É. E o cara fica te puxando, mano. Você não vai. Fica. E assim, ó. E a pessoa aqui, mano. E essa parte, assim, ó. E é... Muitas vezes por... É por ignorância, mano. Porque é o que a gente fez a vida inteira. Falta de conhecimento. Inveja. É a vida inteira, mano. Não quer nivelar por cima. Quer nivelar por baixo. É isso, mano. É isso. Aqui é confortável. Ai, esse cara tá ganhando dinheiro. Pô, tinha que ser mais humilde, hein, caralho. É isso. Não, aqui é assim. Tá ganhando, tá roubando. Humilde o caralho, meu irmão. É seu negócio... Não, e você vai ver que é o seguinte... Humilde, assim, ah, sabe... Eu entendi o que você quis dizer. Na visão medíocre, não na simplicidade. Você tá bravo com essa parte, essa... A humildade, cara, é você fazendo o seu melhor. E sendo simples, tá ligado? E tratando... É um ser humano, cara. E assim, ó. Então, quando você cria esse respeito pelo livre-arbítrio, você para de julgar. Ele tá na fase dele. Eu tô na minha. Lembra, eu era esse bosta aí. Sabe, assim, não puxa dos... Sabe, assim, mano, você fala... O infiel de ontem é o fiel de amanhã. O ladrão de ontem é o anércio de amanhã. O bonzinho de ontem é o cara foda amanhã. E esse cara aqui, que eu tô dizendo, essa pessoa aqui, quando ela criar esse senso, ela realmente vai poder ajudar. Realmente, sabe? E lembra, essa ajuda, e é isso que eu tô cada vez mais... Tá claro pra mim. Enseguerado. Não é... Olha aqui, eu faço isso aqui e eu já vejo isso assim. A pessoa, ela quer entrar e falar, ah, vou ajudar, eu vou vir aqui e vou pegar aqui. Eu tô falando de energia negativa, tá? A pessoa vai entender o que eu tô dizendo. Essa pessoa não quer ser ajudada, cara. Não quer, exatamente. Você ajuda, essa aqui, ó, a pessoa tá na busca, a pessoa busca ajuda. Por isso que fala, grandes coisas de clínicas, né, de reabilitação de coisas, a pessoa precisa querer se ajudar. Perfeito. Ela vai lá. Então, assim, ela... Quando você quer, começa a vir. Então, lógico que isso nada impede e deve você, quando você trabalha, sabe? Porque a caridade, mano, a caridade, ela é tudo. E a caridade, ela é feita de um milhão de maneiras. Um milhão de maneiras. Uma coisa que me assustou uma vez, Boletar. E, ninja, assim, em relação a essa porra, eu fiquei meio chocado, assim. Eu já vi pessoas e eu falei, meu Deus. Tipo assim, acontecer uma cagada com alguém, aí uma pessoa fala... Isso acontece direto. A pessoa fala assim, caralho, vendo um maluco fazendo isso, eu já me sinto melhor. Eu falo... Tá maluco. É, eu preciso ver alguém se fuder pra eu me sentir melhor. Pô, não tem ninguém... Eu não sou um tão merda assim. Eu falo, cara... Não. Ela chegou a regalar o olho. Ela me envelando por baixo. Eu falo, nossa, não. Não, não precisa olhar o outro pra se sentir melhor, que você é menos bosta. Mas agora... Mas onde entra a sabedoria agora, a bola? Ô, carioca. Tá em tortobola mesmo. Você tem... Você tá maravilhoso. Pode chamar de Ceará. Você tem... Chama de Ceará. Onde que entra agora a sagacidade, que é a nossa cagada? Acabamos de falar disso. Você tem o direito de permanecer calado. Porque tudo que você disser pode e será usado contra você. Ele não quer ser ajudado. Ele só fez um relato. E o que você já tá opinando pra vida dele? Ele te fez um favor de falar eu sou um imbecil e afaste-se de mim. Então, quando ele fala, você faz isso que você tá fazendo agora. E você sabe que vai ter a companhia dele por mais três segundos. Você já vai vazar. É esse. Então, ó. Esse é o problema da parada. Quando a gente começa a ter essa visão, aí você quer mostrar pro cara aqui. Mas ele não tá pronto pra ver. Então, você permite ele correr o processo dele. Tá. Longe de mim. Então, por que as pessoas... Senão você se fode. Porque se você ficar um pouco mais de tempo... Aí é onde que eu falei. Tudo que o mal precisa é de atenção. Se você ficar mais um tempinho do lado dele... E mais um tempinho, é só questão de tempo até você dar uma opinião pra ele.